Pô, não importa quantos anos você tem, não importa quantos você ganha, não importa porra nenhuma, você tem que dar uma explicação pra sua mãe, tá ligado? É coisa da vida. E aí eu fui pro Recife fazer um show, a gente sentou num restaurante, eu e minha mãe, um de frente pro outro, ela virou pra mim e disse assim, Rodrigo, queria falar pra você que eu já sei. Eu disse, ah, se você já sabe, então a gente não precisa nem conversar mais, fica até feliz, assim. Legal que o assunto já foi dado e não precisa ser revisado. Muito obrigado, Mércio. Adiantou muito pro meu lado. Ela disse, não, Rodrigo, a gente vai ter que falar sobre isso. Eu disse, sobre o que? Ela disse, maconha! Eu tô sabendo, maconheiro depois de velho, né, Rodrigo? A gente já teve problemas com drogas com o seu tio, que foi preso. Você sabe disso. Então, Rodrigo, se eu sonhar, sonhar que você tá cheirando cocaína, eu mato você, seu filho da puta, porque eu dei sua vida, eu tiro também. Eu disse, mãe, até em narcos são temporadas diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma parada química, a outra é uma planta. Eu não tenho nada com isso. Eu tomo cerveja e eu, de vez em quando, fumo um beck. É isso que eu faço. Cocaína é da galera do uísque. Eu odeio uísque. A senhora gosta de uísque. E a gente já teve problemas com o seu irmão. Fundo. E aí Fundo. E aí E aí E aí E E aí E aí